Música Odeidez, brota no baile Odeidez, brota no baile Música Por que tem pirata no baile? Pirata no baile? Abra a cena, sabe o barra? Desce! Desce não, aqui na minha guitarra Que cara sabe? É o fim das linhas Desce não, aqui na minha guitarra Que cara sabe o fim das linhas Desce não, aqui na minha guitarra Que跑am no Google Desce eu, aqui na minha guitarra Que cara sabe o fim das linhas Desce não, aqui na minha guitarra pra lá on you can't There's now, like it's down here It's gonna be good as fuck you I don't wanna bring it to your ass It's gonna leave my ass There's now, like it's gonna be good as fuck you There's now, like it's gonna be good as fuck ela I don't wanna bring it to your ass Moscows g врем awkward Tá lá ligado, tá rolando, vai se baixa Ô Dê Dê Dura tá no baile Dura tá no baile Cadê o Fianciste? Tipo o que tá arrumado vai tocando o Liro Liro Redu na buceta vai tocando o que tem problema Piscina buceta na liquidez no mar Cês tem a rock que as puta da barra Me ligando a madrugues tá pareu pequeno aqui Começa a piranha, a liga fica não queiro Cô lá no Vila, desde o menor não tem vacilo Cês tem a rock que as puta da barra Dura tá no baile Dura tá no baile Dr. Gal Shapiro Déущinho, aqui na minha discussão Aqui cara sarra no fim das livros Mãe nega é sudoar uma sua brada Na liquor só uma do aprobo vai tocą Detguindo, aqui na mi entrare Aqui cara sarra no fim das livros Mãe nega é sudoar uma sua brada Na liquor só uma do aprobo vai to networks quartinho, aqui na mi na intziare Aqui cara sarra no fim das livros Mãe nega é sudoar uma sua brada La liquada não queira da bar biscuit Bota no baile Bota no baile Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal